Teve uma pessoa que te escolheu e essa escolha incomodou a outra pessoa. Eu vou repetir porque é muito forte, você foi escolhida. Ele te escolheu e está decidido que é com você. Oh, aleluia! Só que sabe o que é mais interessante? É que essa decisão, alguém tomou uma decisão ao teu respeito. Alguém tomou uma decisão em pró ao teu nome, a tua pessoa. E essa decisão incomodou outras pessoas. Eu vou te contar tudo aqui, eu vim ser boca de Deus, eu vim ser profeta na sua vida. Hoje quarta-feira, quarta-feira dia 18, quarta-feira dia 18, melhor, dia 17 de junho. O dia que o Senhor falará contigo poderosamente. O dia que Deus irá agir ao teu favor com muita autoridade. Você vai colocar o seu nome aqui que eu quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, pedir a unção de Deus sobre a tua casa. Porque no dia de hoje, alguém buscou ou alguém escolheu você e essa escolha, me escuta com atenção. Essa escolha incomodou outra pessoa. Eu vi a tua vida mudando. Porque quem te escolheu foi o próprio Deus. O próprio Deus te escolheu para viver algo melhor. O próprio Deus te escolheu para viver uma grande bênção, uma grande fartura. O próprio Senhor dos exércitos te escolheu para viver uma novidade, um romper. Você foi escolhida por Deus desde o ventre. Nasceu para dar certo. Nasceu para vencer. Nasceu para romper os obstáculos. E o Senhor te selecionando, escuta isso. O Senhor te escolhendo, te selecionando, fez com que o adversário ficasse louco. Fez com que o adversário quisesse de todo jeito te parar. De todo jeito te bloquear. Porque Deus te escolheu para viver uma bênção muito grande. Deus te escolheu para viver uma novidade. Deus te escolheu para viver algo extraordinário. E o adversário está furioso. Mas ele vai cair por terra. Porque o Senhor é contigo. O Senhor está ao teu lado. Chegou o tempo de você viver uma grande virtude dos céus. Uma grande bênção de Deus para a tua vida. E você foi escolhida para desfrutar do milagre de Deus. Amém? Eu vou orar, se a determina eu tomo posse. Pai, eu abençoo. Declara a bênção na vida dessa ovelha. Aonde ela colocar a planta dos pés, a palma das mãos, ela venha a ser abençoada. Que haja bênção, alegria, renovo, restauração. Em nome de Jesus. Amém, amor.